Bom dia, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, certo? Bom, hoje vamos dar continuidade na nossa videoaula, tá? Hoje nós vamos estudar toda a disciplina, professora, matemática, tá? Matemática, não esqueça de colocar o quê? A data de hoje, 16 de junho de 2020, pegue lá, tá? O livro didático de matemática de vocês, abri na página e fale, professora, 120 a 127. A nossa atividade de hoje vai ser direcionada a estas páginas, 120 a 127. Bom, o nosso assunto de hoje é dando continuidade na adição. Hoje nós vamos falar sobre as propriedades da adição, tá? Propriedade da adição. Mas quantas propriedades da adição tem, professora? Nós temos três. Nós temos quatro, professora. Computativa. Nós temos a associativa e nós temos um elemento neutro. Eu vou explicar cada uma delas, tá? Para que vocês possam entender as características específicas de cada uma. Por quê? Porque cada uma tem uma característica específica. Agora me diga, qual é a característica da propriedade comutativa? A característica dela é quando a ordem das parcelas não altera o resultado, tá? Pode colocar duas, três parcelas e trocando de lugar, ela não altera o resultado. E a característica da associativa? A característica da associativa é quando nós temos uma adição, por exemplo, três parcelas. E podemos somar duas parcelas, quaisquer, e somar com o outro resultado. Essa é a característica de quê? Da associativa. Agora, qual é a característica do elemento neutro? Qual é a característica do elemento neutro? Bom, a característica do elemento neutro é aquele que somado com o outro não altera o resultado. No caso, quando ela acrescenta o zero em uma parcela, o resultado não altera. Agora, nós vamos ver exemplos de cada uma dessas propriedades, certo? Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos da propriedade comutativa, tá? Alguns exemplos. Eu vou explicar como é que funciona a propriedade comutativa, certo? A propriedade comutativa, como eu já expliquei, ela não altera o resultado dependente do lugar das parcelas, certo? Vamos ver. Aqui, nós temos uma adição. Cinco mais quatro. Três mais cinco é oito. É isso? Vejam só. Agora, eu vou somar, colocar o cinco na frente. Cinco mais três vai dar oito. Fechou, né? Vejam só que o resultado não alterou. Eu alterei aqui as parcelas, mas o resultado foi o mesmo. É isso? Muito bem. Vamos ver outro exemplo aqui. Essa adição foi de duas parcelas. Esta aqui é três parcelas. Então, três, o dois e o sete. Três parcelas. Vejam só. Três mais dois mais sete é igual a doze. É isso? Muito bem. Vejam só que aqui eu vou trocar, vou trocar o lugar das parcelas. Vamos começar pelo sete. Vejam só. Sete mais três mais dois vai dar o doze. Novamente. Vejam só que não alterou o resultado. Agora, eu vou começar a somar pelo dois. Dois mais sete mais três vai dar doze. Vejam só que foi alterado três vezes. Olha, alterei aqui, alterei a segunda e alterei a terceira. Porém, o resultado continuou sendo doze. Deu para entender até aí? Espero que sim, né? Agora, vou colocar o exemplo da associativa, certo? Bom, agora eu coloquei o exemplo da propriedade associativa, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Da associativa. Associativa é quando em uma adição tem três ou mais parcelas e podemos somar duas ou mais parcelas e acrescentar a outra. Então, vamos ver exemplos aqui, certo? Vejam só. Aqui, vejam só essa adição. Oito mais quatro mais dois também dá o quê? Catorze, não é isso? Foi isso que deu ainda de vocês? Muito bem. Agora, eu vou fazer diferente. Eu vou somar o quatro e dois e somar o oito. Quanto é o quatro e dois? É seis. Aí, eu acrescentei o oito aqui e somei com o seis, que foi o resultado daqui, tá? Oito mais seis é igual a quatorze. Vejam só, o resultado não alterou, tá? Ou eu poderia simplesmente somar o quatro e o oito e colocar o dois aqui e ia dar o quatorze novamente, tá? O resultado não ia alterar. Femos outro exemplo aqui. Cinco mais três mais dois é igual a dez. É isso? Foi isso que deu ainda de vocês? Muito bem. Bom, aqui eu somei o cinco e o três, que deu quanto? Oito. Foi isso? Oito mais eu acrescentei o dois aqui, olha. Eu baixei esse dois pra cá e veio dar o mesmo resultado. Oito mais dois é igual a dez. Cinco mais três mais dois é igual a dez. É isso? Bom, aqui eu somei essas duas parcelas. Deu oito, eu só quis acrescentar aqui o dois, que deu dez novamente. Ou eu poderia fazer de outra forma, tá? Cinco mais três mais três na dois é igual a dez, tá? Deu dez aqui. E somar o cinco e o dois, colocar o cinco aqui e baixar o cinco. Cinco mais cinco. Qual foi que deu? Deu dez novamente. Vejam só que não alterou o resultado, tá? Não alterou. Aqui eu juntei o cinco mais três e aqui eu juntei o três mais o dois, que deu cinco, tá? Deu pra entender até aí? Muito bem. Agora eu vou passar o exemplo do elemento neutro, tá? Agora eu coloquei aqui, tá? Eu coloquei exemplo do elemento neutro. O elemento neutro. O elemento neutro é aquele que somando com outra parcela não altera o resultado. No caso, o zero. O que foi o elemento neutro, professora? É, estamos nos referindo ao zero, tá? Vamos ver aqui, neste exemplo. Oito mais zero mais seis é igual a quatorze. Mas por que quatorze? Porque nós ignoramos o zero. O zero não altera o resultado, no caso do elemento neutro. Temos aqui o oito mais seis mais zero, vai dar o quê? Quatorze novamente. Ou você pode ignorar este zero e fazer a soma somente do seis mais o oito e inventá-lo catorze novamente, tá? Toda parcela que existiu zero, você já sabe, se refere a um elemento neutro. Ele não altera o resultado, tá? Lembrando o que a tia falou aqui. Tem no livro, gente, tá? Eu quero que vocês leiam o livro, tá? Para poder entender melhor, tá? Eu coloquei estes exemplos aqui, mas no livro nós temos outros exemplos, tá? Vocês podem estar dando uma olhadinha direitinho, tá? E na página 121, da página 121 a 127, nós temos a tarefa. Não está difícil, tem que ler os textões direitinho, tá? O comando da questão, todas as questões são relacionadas a estas propriedades comutativas, associativas, do elemento neutro, tá? Não esqueçam disso, certo? Leiam direitinho para poder resolver as questões, certo? Por hoje é só, tá? E até a nossa próxima videoaula. Tchau. Tchau.